No futebol, o Botafogo está contente com o empate fora de casa com a Chapecoense por 1 a 1 no sábado pela Série B do Brasileiro. O ponto conquistado em Santa Catarina deixou o Tricolor na 14ª posição com 27 pontos. O time volta a jogar somente na próxima segunda-feira, dia 9, às 8 da noite, contra o Goiás em casa.